Samba Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botiquim, no terreiro Samba Inocente pé no chão A fidel guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu O que a tinta O que a tinta É o que a tinta A tinta A tinta É a tinta A tinta É a tinta Vá, na tinta E você nem percebeu Que o tinta A morte de estilídeo Foi duramente perseguido Na esquina, no botico e no terreiro Samba, inocente pé no chão A fim do guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu Mudaram toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você não percebeu Ar, á, á-ra-ra... Ará-á, á-rá-rá-á... Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá, viva a Mangueira! Chico Buarque de Holanda também é da Mangueira. Em homenagem aos 60 anos de Chico Buarque. E essa música vai para todos os meninos de rua.